Do the Harlem Sh- Algo que nasceu esperada Vou ficar na pipa nada Pra sentir mais emoção Porque no fim Bota pra perder E o nome dele são vocês que vão dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Domingo Uma paz sem confusão Você posti no meu coração Quando eu toco meses e bandeira Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Algo de cadeira inoculada Vou ficar na pipa nada Pra sentir mais emoção Porque no fim Bota pra perder E o nome dele são vocês que vão dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.